Música Partido UDT, o seu estado atufou o reconhecimento da vítima UDTista, Sira, de BC Morris. Delegação do Partido União Democrática Timorense, UDT, o seu estado atufou o reconhecimento da vítima UDTista, Sira, de BC Morris. Delegação do Partido União Democrática Timorense, UDT, o seu estado atufou o reconhecimento da vítima UDTista, Sira, de BC Morris. Delegação do Partido União Democrática Timorense, UDT, o seu estado atufou o reconhecimento da vítima UDTista, Sira. E o seu estado atufou o reconhecimento da vítima UDTista, Sira, de BC New야지. um reconhecimento do seu Estado no governo. Bem-vindo às semanas e amém.